Lá no décimo segundo andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. Ela pensa que quando todas as buzinas tocarem, será encontrada em colume na calçada outra vez criança. E em torno dela indagará o povo, como é o teu nome, meninazinha dos olhos verdes? E ela dirá, Esperança. Feliz 2013! Feliz 2013!